A próxima cidade Atenção Caetés O próximo garanjo já Caranjo Paradega e adulto Paradega e adulto Garanjo HBR 23 423 Aí pessoal, entrando aqui em Caetés Nosso roteiro Que a próxima cidade é Garanjo Vire a esquerda na estrada E vire a esquerda na copia Não, depois eu encosto aqui Ainda na 424 Que eu vou encostar aqui rapidinho Só pra arrumar o pescoço do meu pequeno Que tá dormindo aqui atrás Com a vista aí da entrada de Caetés E aí E aí E aí E aí Vamos alterar a rota aqui já para Garanhuns Garanhuns, vamos ver o que ele diz aqui 20 quilômetros Pista muito boa nesse último trecho aí, de Venturosa para cá, tranquilo Retas, asfalto 100%, sem curva, está muito bom Amor, é Garanhuns e a cidade, que aí já nasce direto daí Pode ver Está vento Está ventando Aqui do lado de Venturosa para cá, caiu 4 graus, está 20 graus agora E consideravelmente frio para a região aqui É Acabamos de passar em um parque de energia eólica ali Enorme espaço, um negócio bonito, muito fera Pena que fica um pouco afastado ali, o Consórcio dos Ventos, Caso dos Ventos, alguma coisa assim Caso dos Ventos Fica muito afastado da rodovia aqui, se tivesse uma entrada de asfalto, eu com certeza teria entrado lá Muito bonito Cai, desce O pescoço do negócio, você colocou o negócio, você colocou o sogro da saída do pescoço dele? Essa região aqui, diferente do último vídeo anterior que a gente fez, eu acho que lá estava meio seco na subida da serra Para cá já é diferente Verde e frio, podem ver aí nas imagens Muita plantação Milho, aparentemente feijão também Mas é isso aí pessoal, é só para passar Mostrar, mostrar para vocês a passagem aqui de Caetese Daqui a pouco a gente faz uma chamadinha lá em Garanhuns, um abraço Segura aí Joe Tô todo verde Você não deve acumular muita água Aqui Tchau Tchau